Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reita pessoa, hoje aqui a pai e a avó, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, reita pessoa, hoje aqui a pai e a avó, vamos gente aproveitar O resfulego desse fole não é mole, todo mundo aqui se bole com o seu resfulegar E o sanfoneiro que no sol faz resfulego, quando sai do lengo-lengo, bota é pra improvisar Olha aí! Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reita pessoa, hoje aqui a pai e a avó, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, reita pessoa, hoje aqui a pai e a avó, vamos gente aproveitar O resfulego desse fole não é mole, todo mundo aqui se bole com o seu resfulegar E o sanfoneiro que no sol faz resfulego, quando sai do lengo-lengo, bota é pra improvisar Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reita pessoa, hoje aqui a pai e a avó, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, reita pessoa, hoje aqui a pai e a avó, vamos gente aproveitar O resfulego desse fole não é mole, todo mundo aqui se bole com o seu resfulegar E o sanfoneiro que no sol faz resfulego, quando sai do lengo-lengo, bota é pra improvisar Ei, chiquinho! É, junta com o dominguinho, faz essa miséria toda Eita coisa boa, não é mole, todo mundo aqui se bole com o seu resfulego, faz essa miséria toda Eita coisa boa, não é mole, todo mundo aqui se bole com o seu resfulego, faz essa miséria toda Tá queimando o chão! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Funde! Esse é o resfulego de Caruaru, morfim!